Música Então bom dia a todos, eu estou aqui hoje para falar da semana acadêmica do curso de serviço social. Então nós tivemos nos dias 14, 15 e 16 o nosso evento da semana acadêmica, até porque no dia 15 de maio é o dia que comemora-se o dia do profissional de serviço social, o assistente social. Na semana, nós iniciamos a nossa semana em parceria com o curso de enfermagem, onde nós trouxemos uma discussão sobre gênero e diversidade sexual. Então essa atividade foi uma atividade em parceria com o curso de enfermagem, que foi organizada pelos alunos do curso de enfermagem. E como nós também tínhamos em mente trabalhar essa temática, nós conseguimos fazer essa atividade interdisciplinar com os dois cursos. Na noite do dia 15, então nós trabalhamos com um tema bem relevante, que é sobre os trabalhadores do SUAS. O SUAS é o sistema único da assistência social, então nós convidamos alguns profissionais para virem trazer essa discussão para os nossos acadêmicos, até porque o SUAS está sendo implementado a cada dia e os profissionais estão com um grande desafio na sua atuação profissional. Então eles vieram trazer essa fala sobre esses desafios que eles estão enfrentando no dia a dia. Porém, esses desafios nos mostram que o assistente social é capacitado para estar trabalhando nessa área. E posso dizer assim que é uma área de uma atuação bastante relevante. Nós temos muitos profissionais atuando na área da assistência social. E para fechar a nossa semana, então nós tivemos a participação do professor da casa, o professor Carlos Eduardo Moreira, que nos trouxe uma discussão sobre a educação popular e a construção de políticas públicas. Tema bastante relevante também para o serviço social. Então essa semana foi bem produtiva para nós. Foi um evento organizado pelo colegiado do curso. Dentro dessas questões discutidas, nós tivemos muitos professores participando. Professores que inclusive são alunos que estudaram aqui, que hoje já se tornaram profissionais e estão hoje como docente do nosso curso. Eu gostaria então de agradecer a participação de todos que contribuíram para que essa semana fosse um sucesso. Muito obrigada. Boa noite, Iniguaçu Noir. Hoje eu tive o privilégio de proferir uma palestra para alunos do curso de serviço social, direito e psicologia. É parte das comemorações da semana do serviço social aqui na nossa Uniguaçu. Eu apresentei uma parte da minha pesquisa que trata da educação popular e a construção de políticas públicas. Apresentei ideias que eu acho extremamente importantes sobre temas nacionais, temas internacionais. Contei de exemplos, de experiências muito bem sucedidas no campo das políticas públicas. E acredito que foi uma discussão muito interessante. E pelo que eu ouvi das pessoas, pelas suas perguntas, eu acredito que vai contribuir na formação do nosso acadêmico aqui do curso da Uniguaçu. Foi muito bom. Foi mais um evento que nós organizamos na nossa universidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto